Que a lenta é uma vada, assim cê lembra Aquece com calma, me deixa coisê Confesso que nunca vi algo assim, pê-pê Corpo de boneca, cada dia você é rana K-N-CH, seu doidão Caralho, você é rana, bota-bona Corpo de boneca, cada dia você é rana Caralho, você é rana, bota-bona Que a lenta é uma vada, assim cê lembra Aquece com calma, me deixa coisê Confesso que nunca vi algo assim, pê-pê Ei, ei fei Composidia boneca A cada em duas semana Composidia boneca A cada em duas semana Cuo, o dia em bus cada em duas semana semana Pouco de boneca, caralho, boa semana Pouco de boneca, caralho, boa semana